E o vencedor é... E o vencedor é... E o vencedor é... A música! E o vencedor é... 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 Yeah, let's go! Yeah, let's go! 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 O que eu quero é o teu relógio O receio que eu me pergunto As horas sentado no passeio Com essa expressão não me consegues enganar Onde a tua cara tudo o que estás a pensar A minha testa me escreve para andar para perdido Mas qual de nós os leis virá exatamente o mais parecido A do que a tua mente censura A expressão de uma cultura Me darão a uma fala vazando a cordura Tudo o que eu vês fazer e depois deve-me se arrepender Se a seguinte há só trabalho de parar e refletir Tudo o que te ensinam na privada Jala dourada Todas as rapazes a menina foi violada Tudo o que é mamar que trata de você deste bebê Me disse sobre as covalhas Sobre as rapazes a isso é verdadeiro Como no óbito um acto Enquanto aquilo que eu te trago É um pedaço de arte Tenho este pedaço mas com tudo o que é preciso Desde palavras e sons Até mesmo me improviso Muro como água Doce como um macac Passe então a tua porque eu já fiz a minha base Eu é estranho mas eu apanho Alguém me dá proteção E é tão difícil aceitar-se Sem sensação E imagina-se por momentos como seria Se te aventurasses a fazê-lo Quem sabe podia-se Consegui-se experimentar Sem ninguém dar por nada Na volta davas uma que é cabençoada Deixá-te a terminar Estás a delirar Não se pensa em que pensas Ora uma mistura dessa natureza Traz o que foi na cabeça As ideias mais tontas Deixá-se aventuras para a boca Rondas a primar-te contas Ainda devia estar sozinha em história Mas a tua amiga normalmente não se demora E agora Senta me desce dar um bruto E é o momento Passa ao ser infinito Vem com calma Não quero que tenhas nenhum enfarte Relaxa e aprecia com este pedaço de arte Vem neste pedaço Mas com tudo o que é preciso Vem te fala a frase e sou Até bem com improviso Puro como água Doce como uma trate Passa em dobra-te Porque eu só fiz a minha parte Eu não quero nada de ti Nem de pão beijada Teste uma simples pergunta Mais nada O que o conceito é espelhado na tua face Mas difícil de ver É que eu deixo logo Me assustar-se E olha como as imagens Me mais do que eu a ti Estão logo de socorro Eu não me logo percebi Acho óbvio Mas basicamente recordado E disse-me expressões De fato sou sincero Numa escola que nunca terás A cena me atacar É bom do dinheiro do mundo Chega para o teu ingresso Guarda o teu medo E segue lá o teu caminho Só queria saber Se tentava dar o marinho Hoje quero ir ouvir um som Trouxe como uma tarde E deliciar-me com mais um pedaço de água Quero ouvir Porque neste pedaço Eu sinto tudo o que é preciso Desde palavras e sons Até mesmo bem Puro como água Eu sinto como uma tarde Faça gão a tu Porque eu já fiz a minha Porque neste pedaço Com tudo o que é preciso Desde palavras e sons Até mesmo bem Puro como água Eu sinto como uma tarde Faça então a tu Porque eu já fiz a minha Porque neste pedaço Com tudo o que é preciso Desde palavras e sons Até mesmo bem Puro como água Eu sinto como uma tarde Faça então a tu Porque eu já fiz a minha Porque neste pedaço Com tudo o que é preciso Desde palavras e sons Até mesmo bem Puro como água Eu sinto como uma tarde Faça então a tu Porque eu já fiz a minha Parte Toda moet Boa noite 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 Tchau, tchau, tchau. Eu como sou do jazz, eu can smell it in my clothes A melodia do teu riso digna de um Fender Rose Pergulhei nos teus cabelos, louro, grandes, altolados Tenta rir no teu sangue, se deve ficarmos, escutado Se o suor pulseava no teu corpo para o teu No meu corpo para o teu, já não sabia se era eu quem Gemi, estremecia, a arma não atrevecia E de repente, a noite vira o dia Lá fora o barulho, já acordou uma cidade Fantasia e deu um enfim lugar A realidade, parece uma fã de uai Por favor, volta pra trás Quero sem ir daqui, nunca mais não sou capaz Eu quero Agora e para sempre, estar no teu corpo E de repente, teus sonhos, meu serão Meus sonhos teus Quero ficar contigo Agora e para sempre, estar no teu corpo Oh, sinceramente Teus sonhos, meu serão Teus sonhos teus Sinto-me de novo, entendejo-me inconsciente De um cheio irreverente Com vontade de ser diferente Pensava tardes no meu quarto, já achava Tentava a descobrir a vida A minha cama era a nave Com o primeiro amor fazia planos a dois Tocava escuras e carinhos Não pensava e se depois não der certo Tava carregado de certezas A nossa paixão deixava as almas acesas Não havia ciúdo, nem sequer desconfiança Apenas inocência e muita esperança O mundo inteiro brilhava e subia para nós Lembro-me perfeitamente de ouvir a tua voz Quero ficar contigo Ficar contigo agora e para sempre, estar no teu corpo Oh, eternamente Teus sonhos, meu serão Meus sonhos, teu serão Quero ficar contigo agora e para sempre, estar no teu corpo E eternamente Teus sonhos, meu serão Meus sonhos, teu serão Quero ficar contigo agora e para sempre, estar no teu corpo Oh, eternamente Teus sonhos, meu serão Meus sonhos, teu serão E aí, o Jay Não senti, não senti E aí, o Jay Essa vai pro grano pro Jay You're gonna do a song That you never, that you never heard Me and Jack That you never, that you never heard That you never, that you never heard That you never heard Com material de honra e muita coragem Era tudo tão puro, tão seguro e verdadeiro Curta pela curta de avião Só consegue usar de cor com a malta lá na rua Bezanas deixadas, cada um com a sua Houve uma bola bem unida que juntava uma avenida De respeito, um direito, uma virtude assumida Sabe de atras do rock e da fu Para curtir um traço E de suor, nova, negra, muito cheiro de ás Muitos atrevidos, cheios de felique e vontade Mas sempre não são a deserta da realidade E aí, o Jay Jé, aquela guitarra pairada Uma sokovia para tiada espacial e estrelada Negri a acreditar quando a compraste Foi usada para sacrada, metodica de traste Firmalhas bem pesadas, olhos numa corda só Sabíamos distinguir o rito do sol no rei do dó Foi aí que tudo começou de certa maneira Concerto de usbrando o espelho fora de brincadeira Televisões legionárias, até ocupo menor, com cenários de luxo e tudo no melhor Quem queria? Queria buscar aqui Ainda há tanto pra curtir e esta vai para ti E aquela dispara marada, na que os dados não mora dar uma matada E aquela dispara marada, na que os dados não mora dar uma matada E aquela dispara marada, na que os dados não mora dar uma matada E aquela dispara marada, na que os dados não mora dar uma matada O que é o mesmo, só diferem as idades Fazemos o que queremos, quase como queremos Vejo as coisas importantes, sabes a sorte que nós temos Galhar algum Billy a fazer o que se gosta Concentos fechados, de um pior até a costa Vigilas a foder os camarins, pijar na porta dos hotéis É fim da noite e toda a gente aos papéis Estão na pausa com quacas, connosco não há macas E as mocas já são fracas O puto viram para quieto e já ninguém o vê A boca sabemos muito bem o que é a fazer o que é o que é o que é o que é E o chão E ou o chão Tchau! Aplausos 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 Muitos Pirem Aplausos Aplausos O mundo das genova das vezes a mais complicado Estou adiando em medir os tipos de pessoas passadas por todo lado O que é que está sendo, o que é que está errado É difícil sem senão e vou ficar preocupado Estes mais quando ficam na minha sonha I'm ready Já verei, tudo de longe, tudo I'm ready Tudo parece, eh Tudo que brilha é ouro Talvez seis euros pra mim, ah Não temer tesouro Talvez se a derva stop Já devias aprender E aprender Que estudar o universo Prazer A livrinha que voltou a pôr-se a vender muita gente Vamos continuar aqui Vamos em frente We never stop We never stop We never stop We never stop Least power New Select nós Click open Selectus Como doê A ser New Selectus $ Selectus New Selectus Como doê A ser New Selectus New Selectus Introducing Selectus 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 Vamos, vamos Eu quero acordar e vou beber antes de chorar Escribo para ti Se sabe desbellar Tomar o arepa, mais um desabafo E se queres que te diga, já dava um bafo Não disse o estudo, tenho tudo controlado E se for chover, ou acho que esperam que me caia ao lado Tente de me ter direito, mas não é fácil, acredita Queres saber o que é ser esse? Fala com a minha filha, quando amamos, gritamos Quando gritamos, feitamos, quando feitamos, choramos Porque somos humanos É como agora alguém, sempre, que dou um passo Por dizer-te ser verdadeiro em tudo aquilo que eu faço Bem-vindo-te a manter esse corpo, me grão na TV Se queres que te diga muito bem, a fazer o quê? A dizer o quê? É aqui ou mesmo para quem? Passar-se na vista a ser, é muito mais do que ninguém É preciso não deixar pensar nisso só porque magoa No outro lado, quem sou eu para julgar outra pessoa? Odeio materialismo, mas adoro Tomil Figa Precuro o meu tempo, e agora não é ninguém mesmo Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seu queiraawi, seu queira, aqui estou oldest, ério? Váá! Vá! Vá! Minha geleta que não dá para parar-me aterrar Deixar-me a se ficar, deixar-me agarrar Na cidade de um milhão às vezes sinto-me sozinho E de lista a dia diz que fiquei pelo caminho Como nesta mara tudo na vida deu certo valença Como se a luta não atuza, não ativo o baralhado Baralha continua toda a linha que passa Para ficar ou a de fatura, não dá-se para desgraça Hoje que chame, o espírito sobra Às vezes é fudido, o vento é uma banha da cobra Me sinto é bom, vou abrir duas pistolas Tornem-me mais forte, como se a desnilis na gana Ah! Tio! 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 Oh my god! 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 Valente! E o som que segue vai diretamente para a mulher da minha vida. Que se chama Maria da Luz Mãe, tu és a real Siga A real, o humor na face dela depois de uma noite de sexo Com o vinho do ar, quase que vejo ele o meu reflexo O cheiro da sua pele, sem sabor a mel A real, o conto aprende a bicicleta do Jamel A alegria de ter música todo dia Abrir o seu coração que me enche com 10 dias Contraram-te a viver, venha lá o que vier Estamos juntos, abra mão a tudo o que desculpe, não quero A necessidade que nos agarramos com as pessoas de quem gostamos Com os momentos que passamos enquanto a procuramos A percepção da existência do Uno Criador Meu Amor e Senhor Fode de todo o amor Sinto só um pote, sinto só um pote Sinto só um pote Realidade deasa mental Irunie sem valor Ideal o amor da minha mãe e todo o seu respeito É mais real que toque a medalha que ponho no meu peito As relações que duram com amigos da minha criação Ou que os meus verdadeiros grito sempre por te dar a mão Real a sensação de uma inocência perdida Cuja consciência nunca poderia ser adquirida Real a marca de um vício que trago na minha alma E eu sou tão bem como a minha mão e a sua palma Ideal a certeza que o momento nunca se repete Não podes fazer uai na vida como na minha cassete A tentação está no amor do teto atento Enquanto faço uma pausa e como um grito quer Sem só um fulgur, 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 sem só um fulgur. A CIDADE NO BRASIL 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 ENFORM LAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se estares a gostar, pô tu, aqui é doitaco O preço é bem cá, mas vá bater, né, bebê Sabes do que estou a falar, sabes bem como é que é Não estou contigo a três noites, mas parece uma eternidade Nunca pensei que pudeste sentir tanta saudade Só tu conseguis agarrar neste momento, acreditas Já tenho tempo do resto, só me serve a minha pita Cigado ou cigado, acelhar brutalmente Tenho a tua foto à minha frente e parece que tenho a fé Um sorriso para mim, puxaste-me, orgulhaste a boca Sabes que me mata, e eu já estou meio touca Mata-me de novo Sou mais o bocadinho, preciso do toque Sou mais o bocadinho, má-ja-me de novo Sou mais o bocadinho, preciso do toque Sou mais o bocadinho, preciso do toque Sou mais o bocadinho, má-ja-me de novo Sou mais o bocadinho, preciso do toque Ayo, Android, sou só de passagem cerebral Se fazer esforço algum, o suporte é genial Tenho a chance a dançar, numa imagem meio turva No mini bar do hotel, já acabou a minha surva Eu venho do mal do lado e começo a ver de festas Vou começar a flechar para te tardar destes Venho me oferecer de ti, desculpa lá o mau jeito Não estava à espera, mas o que está feito, está feito Foi tão bom para ti, como foi para mim Por favor diz-me que sim, por favor diz-me que sim Não te importas que adormeça, fica só do meu lado Vou sonhar contigo, DJ que eu mato um bocado Mata-me de novo, só mais um bocadinho, eu preciso do toque Mata-me de novo, só mais um bocadinho, eu preciso do toque Mata-me de novo, só mais um bocadinho, eu preciso do toque Mata-me de novo, só mais um bocadinho, eu preciso do toque Mata-me de novo, só mais um bocadinho, eu preciso do toque Aí é o risco DJ Clube, faça barulho! Nós somos de novo, sou mais um pouco pra mim Eu preciso do que? passar mais um pouco pra mim Matamos de novo C'mon! Mata-nos de novo, sou mais um bocadinho, precisa do teu pé Mata-nos de novo, sou mais um bocadinho Let's go! Boa! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Let's go! Oi, oi, oi Come on, let's go! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Let's go! Oi, oi, oi Oi, oi! Obrigado! Let's go! É outra vez a terrenói e eu não consigo afastar-se Sempre a pensar que o mal não adormece Fica a bater a cama, não quiseres se descer Não perdizes que ia dar-lhe, se eu puder, é tudo que eu sei Eu não consigo evitar, apesar disto, todo o dia, toda a noite me atrofia Talvez se não está fria, e tenho-me a trotada como se fosse chegar Só quero que tu faz-te para poder recuperar As ideias me tiram a desfilar à minha frente E coisas finas que o mal é que tu entre Parece que está tudo a dar a volta, na volta Daqui a vontade vou arranjar uma escola Para me acompanhar numa viagem ao outro lado A boia deixou-me apisonado Não tem que postar alguma de sucesso Eu dou processo Fica que batendo, já não há imprensa Paranoia, paranoia, paranoia Paranoia, paranoia, paranoia É parador É parador É parador É parador Paranoia, paranoia, paranoia É parador É parador É parador Suor, os rios passeiam, corpo a baixo, corpo a cima Ferida aberta e alta, frível, criou, amor reanima Permanente, amém, aquele mar não deixa de me lembrar E essa voz já aqui veio para piscar Tenta-te no posto, a ter essa sensatividade Digo a mim mesmo para não perder o sentido Mas a luz no fim do canal já não faz festa E como os sonhos desta feira à noite no canal fiesta Sim, que já não saiba nenhum buraco adeto Onde eu me posso enfiar e ao dedo do deserto Posso fingir, mas não me posso esconder Posso derretar, mas não há nada a fazer Há jeito ou mais tarde, ela bem não passa Caso tu já possa sentir a cabra a apertar o laço Paranoia, 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 paranoia Paranoia, 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 paranoia Paranoia, 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 paranoia Paranoia, 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 paranoia Paranoia, paranoia, paranoia Paranoia, paranoia, paranoia Paranoia, 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 paranoia Paranoia, paranoia, paranoia O que era um fracudo que uma mente me consiga Passou-te num outro nível, logo de seguida A decimação do lugar, uma constante realidade Aquele rapido indigno do livro dos marcos passados Estilhe em cima pelas mãos do corpo inteiro Começa pela pele, calava-me, choveira Mas os campeãs pensaram, foram os carros E o corpo já se tornou, e o excesso musculário Crição, hematoma, ao pé-lhe mais uma chaga Sucede-se rapidamente, como o ritmo é que o virgulam da morrada Olhe o meu espelho, já nada consigo distribuir Mas o YouTube, nada por um tiro Não aceito mais ácido esmeralves Que o parejo na minha vida nunca mais volverá a ser mesmo Paranoia, 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 paranoia Paranoia, 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 paranoia É para nós, é você, é você, é você, é você É para nós, é para nós Paranoia, 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 paranoia É para nós, é você, 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 é Se inscreva no canal 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 E aí 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 저희 E aí E aí E aí E aí Nunca não deixe, sinto tudo Tu precisas de mim Da qualquer altura È 9W que me van Theme Nunca não deixe, sinto tudo Tu precisas de mim Da qualquer altura É 6W que me dá cuta Let's play some music Vamos jogar todas as duas! Let's go! Let's play some music It's the reggae, all right Let's play some music It's the reggae music Let's play some music, music, music Só vocês agora! Agora, agora é tudo É lá e pode ser É lá e pode ser É lá e pode ser Sempre conceito É lá e pode ser É uma nova só Que não tinha mais saída Agora o meu irmão Desce um bocado O povo gostaria Se estivesse nesse mal Entre duas paredes Num lugar distrito É como tem que ir Let's go Let's go P.I. 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 I can't be so too I hold you, I hold you I hold you I hold you Alexandre, espero que estejas bem onde estiveres, a tua família está cá contigo esta noite e este som foi para ti Bora lá Bora lá Não estou a ouvir, bora lá Bora lá Minha cota pediu-me para não dizer as neiras muitas hoje Bora lá fazer a... É isso... 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 Boy, não me digas nada Sexta-feira é dia de apanhar uma bela toca Sábado leva o puto ao Happy Meal Com um sorriso na boca Resta outro pico Só espero não estar muito cansado E se o bem fica não jogar, boy Está combinado Revolução Ah, yeah Pavilhão Atlântico Obrigado Por fazerem parte Da nossa revolução Vocês estão a ser um público excelente A mensagem desta música É muito irónica Mas aquilo que deve passar é que Antes de partirmos para grandes revoluções Devemos tratar da nossa, da pessoal Tratar da nossa família Daqueles que estão à nossa volta No nosso bairro, na nossa rua E depois então Partirmos para outras revoluções Os da Weasel tentam fazer revolução todos os dias Através da maneira que sabemos Que é da música Com a Almada Sempre no coração Fazemos a nossa revolução É tempo de apresentar O grande O único O inimitável Maestro Rui Macena Amém Aplausos 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 No princípio No princípio Era o vermo Aplausos 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 Se inscreva. No princípio era o verbo, a palavra e depois a rima Que trovou por reações como se fossem com enzima No princípio era a tesão, a fúria e a sofridão Depois vai cá nova com o saber e a satisfação Inspiração para uma vida melhor, um caminho melhor Um mundo melhor, para uma pessoa melhor Bem-vindo ao normal de iniciação ou uma vida banal Ou de ar de bordo, de uma nave especial Sobre um conflito ou confiante, não entro com calmente Virgo sempre constante, brilha como um diabete Vai começar, zapenta o cinto, acende um cigarro Lança a tua mente como se fossem barro A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia No princípio era o verbo, a palavra e depois A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia No princípio era o verbo, a palavra e depois Anos em primeira, tantos tantos mitos, narrativos Tantos curativos, oh graças a Deus, vou estarmos vivos Em evolução permanente, que seja ponto, bem e acente Quando o meu coração sente, minha boca não mente Escrevo desde o meu início, já nasci com esse vício Não importa tanto o espaço, o ambiente é propício Eu faço a apologia, da lírica terapia A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia A conhecimento é formado, enfim, da plástica um louvado Traz cota de colisão, bem e mais um empate Vai começar, zapenta o cinto, acende um cigarro Lança a tua mente como se fossem barro A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia A presunção e a boba, que não toma o que quiser Este puto pode não saber tudo, mas ao menos chave aquilo que quero Não é nada de muito especial, tão simples, que devia ser banal Basta espírita alguma vaca, inovação espiritual O manual não tem soluções, a teres algumas sugestões De outras tantas questões, e voltas em várias canções À procura do que deu certo, nunca estivemos tão perto Eu não era o ata no final, e ao, o livro fica aberto A ação foi visitada, a nota foi traçada A tripulação não fitada, não ninguém está a preparar Vai começar, zapenta o cinto, acende lá o chá Lá já dormir, como se fossem barro A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia A palavra não morrerei, a palavra todo santo dia Nunca se me enlouça, nem palavra e de dor Nunca se me enlouça, nem palavra e de dor Nunca se me enlouça, nem palavra e de dor Nunca se me enlouça, nem palavra e de dor Aí é uma cena. Ready, set, go! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. José Luís Peixoto. Zé, acho que estás cá. Obrigadão por este poema. Negócios estrangeiros. Já foi eu o indirente, senhor presidente, compreendo que tenha pouco tempo, cada movimento precisa de um documento. Eu sei algo e eu consigo não compreender, mas precisa ver, senhor presidente, os seus bons olhos têm um olhar diferente de toda a gente. Deixa em casa os outros ter ao longo, mas a realidade não foge. A realidade está sentada, espera toda a noite por nada. A realidade não encosta-se a uma parede, talvez com fome, talvez com sede. Foi um cigarro infinito, destino a escurrilhão brito, dentro de si própria. A realidade dos voces verdes já nos gera. A realidade não encosta-se a uma parede, a outra costa do marfim. A realidade não tem fim. Por uma nota de 20 euros chegue por onde quiser, a realidade é uma mulher. Já foi eu o indirente, senhor presidente. Não vai em sítio de estado, deixe-se cá a realidade na garagem. Dei fogo aos pardacostas, finge que vai de viagem e apanho menos. Saio num anime, nem se caminhe. Faz bem caminhar, apanhar, respirar. Passear no indirente, é passeio original, passeio diferente, sem ser de Portugal. Vá para fora, cá dentro, vá aos plurios do mundo, no centro da cidade. Igualdade, integração social, seja por 10 minutos, um imigrante, um legal, como se escasse do Brasil ou de uma questão. Vá ao intendente, invente uma solução que satisfaz ao que já chegaram o escarão. Mesmo que não tenha vontade de ir, vá ao intendente, senhor presidente. E aprenda para rezar, é sempre preciso um partido. Já foi ao intendente, senhor presidente. Não leva-se o cultivo, não leva o telejornal. Leve-se a si próprio, mas em geral, como se não fosse a nenhum lado. Vá num dia normal, num viado, mas vá, mas vá. Por cá, a sua presença, senhor presidente, é urgente. No intendente, tem pouca diferença de uma Assembleia das Nações Unidas. A sua presença pode ajudar a salvar vidas vindas da Ucrânia, da Romena, da Moldávia, Moçambique, Cabo Verde e Angola. Porque o mundo, senhor presidente, não é mais do que uma bola, talvez colorida, talvez entre as mãos de uma criança. Mas esse mesmo mundo, senhor presidente, perde cor todos os dias. Quando eu o largo, nesse largo, que eu alargo, que se chama, Wind Indians. E aí Se inscreva no canal 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 Hoje é o primeiro dia O resto é minha vida Eu aproveito para descrever a minha disputa Se inscreva no canal 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 E aí 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 Obrigado. 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 Segundo single, Amores Carne e Maldesia, quem vê se sabem. Mude, mude. Amor é o meu, amor é o meu, amor é o mundo que eu não tenho meu! Mude, mude! Ligo direto para a caixa do correio só para ouvir a tua voz Sem a cena fora, mas todo dia chega a hora E que o lado esquerdo chora quando se lembra de nós A vida corre tranquila, cada vez menos reguila Mente quinta de papo e a cabeça não vacila tanto Para minha alegria e meus pães Estou a dizer que o passado ficou onde deve estar Perder em ti perfeito já que não é mais perfeito Este é um presente que eu aceito para atingir a tranquilidade Que supostamente se atinge com a nossa idade A verdade é que essa data que passou não é mais que muito E muito, e muito, é mais de muita Força que faça, ela passa por saber que te vivi Tudo é isto, eu joguei, arrisquei e perdi agora E muito, e muito, e muito, e muito, e muito Muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito E muito, e muito, e muito, e muito, e muito Desde comigo eu tento deixarmissagem Mas acabo de nunca arranjar a coragem necessária Estava a férias de partilhar contigo, com ti, Diego Habitual, nada de se faltar Fomos cobrir-nos a outras alturas, contra os rabismos Já que falo por eufemismos Gostava de dizer que ainda gosto bastante de ti A casa está diferente, parece digna de gente Há gosto de sentar no spa, para beber pela frente Comprei uma máquina de café Espeitei óbvio, bem bonita, azul bebê Ocasionalmente cozinho e bebo meu vinho Esqueço fogo que nos dava, aquele quentinho Hoje em dia é mais a base do ar, condicionado Que visitou a tentação, o clima, quando lá Quero que sabes que tão bem, sei que tu, mais ou menos Sempre que estás a brincar, é brigosos que renos Atenção a isso, eu não sei o que fazer E se calhar é por isso que mesmo, porque acabo de não dizer Que a verdade é que a saudade do que passou Não é mais que muito, e muita, e muita Mais que muita força que passa, ela passa Vou saber que eu sempre vi Tudo este, eu joguei, arrisquei e perdi agora Tudo este mundo que muda em mim 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 Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro que eu mostrei o meu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?